Olá, seja bem-vindos ao canal. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Possui 26 estados e um distrito federal, que é sua capital, Brasília. Os estados no Brasil equivalem aos departamentos, províncias e condados de outros países, resguardadas as características de cada país. Na região norte, existem sete estados. O Acre, de capital, Rio Branco, Rondônia, capital, Porto Velho, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém e Tocantins, Palmas. Na região nordeste, são nove estados. Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Na região centro-oeste, existem três estados e mais o distrito federal. Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, Goiânia, Distrito Federal, Brasília, que também é a capital nacional. O sudeste é composto por quatro estados. Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, cidade de São Paulo. E, finalmente, a região sul, com três estados. Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O vídeo foi útil? Então deixe o teu like, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com os teus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para acompanhar os conteúdos recentes do canal. Te desejo todo sucesso!